Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago para vocês seis esmaltes, seis cores magnéticas que faz parte da coleção Harry Potter da Andy by Pat Lopes, que é uma marca de esmaltes artesanais. E eu vou mostrar para vocês um por um o que tem em cada vidrinho, como que se obtém o efeito magnético desses esmaltes. Lembrando que a cor que eu estou mostrando aí nas minhas unhas já faz parte dessa coleção, então ficou curiosa para saber como que consegue esse efeito. Então se inscreve nesse canal se você é novo, deixe seu like que é muito importante para a divulgação do vídeo. Compartilhe nas redes sociais com suas amigas, mostra lá, olha mano que esmalte incrível, maravilhoso. E vamos ao que interessa aqui são essas cores que eu vou mostrar para vocês. Bom, o primeiro esmalte é o Criaturas Mágicas, que é um esmalte magnético multicrome, ou seja, conforme você vai movimentando sua mão, você vai ver mais de três cores aí nesse esmalte. Nesse vidrinho contém multicrome turquesa, roxo, verde e dourado. Ele também tem microglitter holográfico prato, então isso no sol é um escândalo. E flakes translúcidos dual chrome, ou seja, duas cores, gente. Então esse flake conforme você movimenta vai aparecer duas cores aí diferentes. Eu apliquei três camadas desse esmalte para obter uma cobertura mais forte, uma cobertura mais presente, mas se você não quiser, você pode aplicar uma cobertura, uma camada de esmalte preto e uma desse esmalte ou duas. Vai dar seu gosto. Lembrando que três camadas é o suficiente, pois ele é um esmalte mais fluido, então ele não vai ficar um esmalte grosso e ele seca super rápido também. Para obter o efeito magnético, tem que ter um ímã, ou seja, um ímã de neomídio. Não é o ímã de geladeira, tá gente? Aquele ímã não serve. Tem que ser um ímã bem potente. Geralmente esses esmaltes, a loja onde vende, acompanha o ímã ou tem o ímã para vender, tá bom? Como eu falei, três camadas. A cada passada você aplica lá o ímã, encosta o ímã próximo da unha. Não vai encostar no esmalte, senão vai borrar, então encosta bem próximo, tá bom? E aí você vai obter o efeito magnético dele. E como eu falei, essa coleção é inspirada no universo Harry Potter, então cada nome, cada esmalte ele é inspirado em uma cena do filme, em algum item do filme também. E olha só, gente, como que ele fica. Conforme você vai movimentando, dá para ver o flake, dá para ver o turquesa, o verde, o roxo. E gente, isso pessoalmente é ainda mais bonito, porque como tem muita presença de luz, às vezes não aparece o efeito, tá? Mas vai ter foto lá no meu Instagram, que dá para mostrar o efeito benzinho. Então me segue lá no Instagram, tá bom? Para poder conferir essas fotos. E aí, gente, ele parece uma nebulosa, né? Uma galáxia. Então, esse é o Criaturas Mágicas, gente. Lembrando também que esses esmaltes artesanais são liberados de várias substâncias que fazem mal, que dão alergia. Então, se você é alérgica, pode utilizar. A segunda cor é o Gotrix Hollow, que é um azul, gente. Um azul, mas não um azul simples, não. Não é qualquer azul, não. Ele é um magnético multicrome, azul, roxo e cinza. Ou seja, multicrome, três cores, tá, gente? Três a quatro cores ou mais. Ele também tem micro glitter, micro glitter, não. Micro flakes, metálico roxo e micro glitter holográfico azul. Então, conforme eu vou passando aí no vídeo, vou passando na unha, dá para vocês ver a presença desses micro glitter e dos micro flakes também. Esse esmalte também eu passei em três camadas. Ah, e outro detalhe. Esmalte artesanal é sempre bom finalizar com um extra brilho. Tanto que as próprias pessoas que fazem, as proprietárias das marcas, recomendo que você utilize extra brilho. Por quê? Porque com extra brilho, ele vai evidenciar muito mais o produto presente nesses vidrinhos. Ou seja, os flakes, os micro glitter. Então, vai ficar bem mais brilhoso, bem mais presente. Então, é sempre recomendável utilizar extra brilho, tá? Mesmo esquema. Três camadas a cada passada. Encosta lá o ímã. No caso, eu estou usando um método mais comum, né? Que é só esse risco no meio. Mas tem muitas formas de utilizar esmalte magnético. Mas isso, eu vou mostrar mais para frente em outros vídeos também. E olha só, gente, como que fica a coisa mais linda. As amantes de azul pira, né? Nesse tipo de esmalte. Parece muito uma joia. É incrível o efeito que o esmalte magnético tem. Você olha assim, enche os olhos. Não precisa nem de decoração, nem de nada. Ele só assim já é perfeito. Lindo. Maravilhoso. Então, fiquem com as imagens do Godric's Hall. Próximo esmalte é o Horcrux. Ou seja, é uma palavrinha muito falada no filme, nos filmes Harry Potter, nos livros, né? Horcrux. Ele é um esmalte magnético magenta. Então, as amantes de rosa vão amar, né? Ele é o mais diferentão dessa coleção, porque o magnético dele não é tão presente. Então, ele é bem sutil, gente. Mas tem a sua beleza também. Fica lindo. Então, ele é um magnético magenta. Ele tem microglitter holográfico azul e pink. E multicrome pink, azul e dourado. Ou seja, como eu já falei no início do vídeo, conforme você movimenta, você vai ver essas três cores. Esse esmalte, ele é o mais concentrado da coleção. Então, foram necessárias somente duas camadas para poder ter uma boa cobertura. Ele é ainda mais lindo pessoalmente, assim como todos os outros esmaltes. Porque, como eu falei, como tem muita incidência de luz, às vezes não dá para ver todas as cores que ele mostra. Então, duas camadinhas aí. Finalizou com a cerebrilha. Lembrando sempre que a cada demão encosta um imã para poder obter o efeito. E olha só ele aí, gente. Lindíssimo. Lindíssimo mesmo. Realça super a mão essa cor. Assim como o vermelho também, né? Que realça bastante a cor da pele. E, gente, como eu falei, ele é o mais sutil, mas dá para ver no vídeo que ele tem magnético também, que ele molda aí de cor, que ele é um multicrome, como vocês podem ver. É um magnético bem sutil mesmo. E, lindíssimo. Então, fiquem com as imagens. A próxima cor é o Ministério da Magia. Então, como eu falei, cada vidrinho é inspirado em uma cena do filme ou do livro, tá bom? Bom, esse vidrinho aí, ele tem nada menos que... Glitter holográfico, flakes translúcido dual chrome, ou seja, são duas cores, e multicrome, verde, pink e dourado. Ele é um magnético roxo, tá, gente? Magnético roxo, como dá para ver no vídeo. Mas é um roxo, gente, assim, bem sutil, tá? Também passei três camadas dele para obter uma cobertura bem uniforme, bem forte, uma presença maior do efeito magnético também. E, quando você aplica o ímã, você vê que ele puxa tudo para a área do ímã e vai aparecendo essas cores. Então, na base da unha aparece um roxo ali, meio puxado para um marrom. Não chega a ser bem roxo, aquele roxo presente. Então, é um roxo puxado aí para um marrom. Lembrando sempre que a cada demão, aplicar um ímã para obter o efeito desejado. E finalizei também, todas as esmaltes aqui do vídeo, finalizei com extra brilho. Beleza! E tcharam! Olha ele aí! Dá para ver bem aqui no vídeo de microflakes, né? Nesse esmalte. É o que dá o charme a mais, são esses microflakes na unha. E essa unha decorada, gente, imagina. Nem precisa, na verdade, né? Mais uma carimbada aí, fica perfeita. E esse flake nesses esmaltes faz toda a diferença, gente. Faz muita diferença. Eu tenho alguns outros magnéticos mais simples, Mas esse flake faz toda a diferença. Próximo vidrinho é o Forbidden Forest, Que é um roxo, um magnético roxo, azul e verde. Ele tem microglitter holográfico prata e flakes multicrome. Então, essa coleção é composta com... Quase todos os esmaltes têm flakes. Então, como eu falei, faz toda a diferença. Esse eu apliquei três camadas também, Para obter uma boa cobertura. Lembrando sempre, Pássima de mão e imã, tá? Finalizei com extra brilho também. E, gente, eu não sei se vocês se lembram, Mas esmalte magnético teve uns anos atrás, Que foi com a... Com a Hitz, Que era o esmalte degradê, E com a Lodurana, Que era o Bruna Marquezine. E outras marcas também. Que era esmalte degradê, Ou seja, eram só duas cores. Então, você colocava o imã na ponta da unha, E aí mudava a cor. Não sei se vocês se lembram bem. Esses esmaltes aqui, Que eu estou mostrando hoje, É um outro nível. É nível gringolândia de esmalte magnético. Então, Isso na unha fica parecendo uma joia. Lembra mesmo uma joia, Uma galáxia, Uma nebulosa. Cada cor é incrível. Incrível. E você aplicando esse esmalte por cima de esmalte preto, Hum, Coisa mais maravilhosa. Mas isso eu vou mostrar em outro vídeo, Vou fazer um videozinho bem legal, Mostrando como você pode, Outras formas de você utilizar o esmalte magnético, Até esse, Degrade, Quem tiver, Da Lodurana, Da Hitz, Eu vou mostrar também, Uma outra forma de utilizar, Que fica lindíssimo também. Fica muito mais bonito do que essa parada aí, De Degrade. E olha só, gente, Isso não parece uma galáxia? Uma nebulosa? Lindíssimo, Lindo demais! Meu preferido. Não, não, Meu preferido não. Um dos meus preferidos, Porque eu tenho outros preferidos aqui também. Ai, gente, Não dá pra escolher só um, né? Bom, gente, É lindíssimo, Esses esmaltecinhos. Mas, olha só, Conforme vai movimentando, Dá pra ver aí, O roxo, O azul, Os microflakes. Lindíssimo! E a última cor, Não menos importante, É o Hogwarts. Esse esmalte, Ele é um magnético multicrome, Já expliquei, Durante esse vídeo, O que é multicrome, O que é duocrome, Então, não preciso falar novamente, né? Ele é um multicrome, Pink dourado e verde, E ele tem flakes multicrome holográfico, Então, além da base dele ser multicrome, Os flakes também são multicrome também, Então, E holográfico, né? Então, É lindo, E esse, Que eu tô mostrando agora, É o mesmo esmalte, Que eu mostrei lá no início do vídeo, Que eu tava apresentando os esmaltes, Que estavam na minha unha, Então, Esse é o esmalte, Pra poder fechar, Este vídeo, De esmalte magnético. Lembrando, Novamente, Três camadas, Eu apliquei cada camada, Encostei o ímã, No método mais tradicional, Que foi na transversal da unha, Pode usar também, Por cima do esmalte preto, Fica um outro nível, De esmalte, Outro nível, De efeito, E é isso, Gente, Espero que vocês tenham gostado, Desse vídeo, Hein? Se gostou desse esmalte magnético, Quer ver outros efeitos, Ou como que utilizar também, Esmalte magnético, E o esmalte degradê, Que é aqueles bem antigos, Eu acho que ainda tenho, Três deles ainda, Na minha coleção, Eu trago pra vocês, Olha só gente, Isso, Não é lindo? É uma joia, Gente, É uma turquesa, É maravilhoso, Não tem comparação, Com nada, Não tem comparação, Com esmalte cremoso, Nenhum, Isso é, É maravilhoso, Gente, Não tem palavras, Maravilhoso, Pronto, E é isso, Gente, Espero que vocês tenham gostado, Desse vídeo, Se você é novo, Se inscreve nesse canal, Se você gostou desse vídeo, Deixe bastante like, Compartilha com as amigas, Se chama, Mana, Vem ver esse esmalte maravilhoso, É uma joia, É uma lindeza, Coisa do outro mundo, Vem, Compartilha, Tá bom? Deixe seu comentário, Me diga o que você achou, Se você gostou, Qual o seu preferido, Qual que não é, Você gosta desse tipo de esmalte, Não gosta, Prefere o cremoso tradicional, Comenta pra mim, Que eu quero saber a opinião, De vocês, E esses esmaltes, Eu vou deixar o link, Na descrição do vídeo, Da loja que vende, Ele vai estar em pré-venda ainda, Tá gente? Então já pode, Deixar seu nome na lista, E é isso gente, Até o próximo vídeo, Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho